Música Olá, o hype de hoje é sobre comunicação, ou melhor, sobre a 11ª semana de comunicação da EMS, com o tema A Evolução da Informação na Telinha. A nossa semana foi recheada de informações. Fique com a gente e confira o que rolou. Eu posso antecipar. Conhecimento foi a bola da vez. Música Com o objetivo de instigar os alunos a refletir sobre comunicação, principalmente a comunicação ligada à TV, a 11ª semana de comunicação da EMS possibilitou que os acadêmicos tivessem um contato mais próximo com os profissionais da área. Ele trouxe informações sobre as oportunidades que estão surgindo no mercado de trabalho através das redes sociais. Utilizar essa ferramenta comunicacional como aliada para se destacar no mercado de trabalho, esse é o tema do palestrante Vinícius de Mello, diretor da Rebellio. Vinícius, obrigado pela sua presença. Primeiramente, o que é a Rebellio e que tipo de trabalho ela presta? Cara, obrigado você pelo convite da universidade, para a gente estar aqui na 11ª semana de comunicação. A Rebellio é uma agência especializada hoje em marketing digital. Então, a gente cuida e faz a gestão de toda a plataforma digital dos nossos clientes. Então, dentro do nosso portfólio de clientes, a gente desenvolve sites, eu desenvolvo campanhas para as redes sociais, eu faço toda a gestão de conteúdo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui também para o ano de jornalismo, que também pode utilizar as redes sociais amanhã para se destacar no mercado. Você acredita que as redes sociais atualmente estão sendo bem utilizadas? Olha, eu vou mostrar também algumas coisas sobre isso. Tem muitas empresas que estão utilizando de forma excelente, mas tem muita empresa utilizando de forma errada. Então, isso só mostra que tem muito espaço para quem quer trabalhar com isso no futuro. Você acredita que é possível liberar o acesso dessas redes sociais a uma determinada empresa sem que haja a perda de produção? Olha, eu acredito sim, porque, na verdade, não vai ser isso que vai fazer com que o funcionário produza mais, entendeu? Acredito que se o seu funcionário estiver feliz, se ele for motivado por uma outra situação, ele vai produzir muito mais. Então, não é o fato dele acessar o Facebook ou não durante o dia que vai fazer com que ele produza mais ou menos. Como que um acadêmico recém-formado pode utilizar essas redes sociais para ganhar dinheiro? Olha, hoje são várias as possibilidades. A gente hoje vive na era da internet. Então, a internet é um mundo sem fronteiras. Então, não só apenas com as redes sociais, mas hoje dá para se ganhar dinheiro. Falando de internet, mas pensando para o mobile, que vem crescendo muito hoje no Brasil. A gente vê muitas startups nascendo dentro de universidades, incentivadas, inclusive, pelas universidades e que amanhã vão se destacar. Então, acho que é a junção dos cursos de comunicação com os cursos de tecnologia que estão fazendo com que essa molecada se torne milionária cada vez mais cedo. Qual vai ser a bola da vez das redes sociais? Eu acredito que as redes sociais estão cada vez mais onipresentes por conta de mobile. Hoje você acessa as redes sociais de qualquer lugar, através de um celular, através de um iPad. Então, acho que a grande sacada das redes sociais é essa. É a mobilidade. Não é o celular que é móvel, são as pessoas que são móveis. E aí, elas conseguem acessar as redes sociais, conseguem acessar a internet de qualquer aparelho, de qualquer tela. O que você acha das universidades que trazem profissionais como você para palestrar com acadêmicos? Eu acho excelente, porque acho que na vida do estudante a gente passa por dois momentos de dúvida, né? O primeiro, quando a gente está escolhendo ainda que curso fazer, a grande maioria das vezes os alunos acabam se precipitando e escolhem cursos errados e aí depois acabam transferindo para um curso que acha que é mais adequado para ele. E o segundo momento de dúvida é quando a gente está para sair da universidade, né? A prática, ela é bem diferente da teoria, né? Então, trazer profissionais que possam passar um pouquinho da sua experiência aqui para os alunos, acho que é muito bom para que eles saiam um pouco mais preparados aí para o mercado de trabalho. E para encerrar, Vinícius, uma palavra que defina esse avanço nas redes sociais atualmente? A gente vive na era do compartilhamento. É isso. Obrigado, Vinícius. G.C.E.L. Troca de experiências e informações sobre o atual mercado de comunicação nortearam o primeiro dia de palestra. Como você disse, G.C.E.L. Ele já foi acadêmico aqui da EMS, mas hoje ele não volta como aluno. Volta como palestrante de mais uma noite da 11ª semana de comunicação da EMS. Eu falo agora com o William Franco. Tudo bem, William? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Prazer poder voltar aqui para a instituição. William, eu já começo bombardeando você com a pergunta. Você já foi aluno, certo? E hoje você volta como palestrante. Dá um friozinho na barriga. Qual a sensação de estar voltando aqui à faculdade? São duas sensações. A primeira de poder voltar para a faculdade, onde eu me formei, onde eu consegui me graduar. E também, ao mesmo tempo, poder fazer uma análise, uma avaliação do meu trabalho, né? Desses quatro anos depois da faculdade, né? Então, eu acho que é muito válido, tanto para mim, quanto para os acadêmicos, de poder saber como é que funciona o mercado de trabalho. Hoje, aqui na palestra, você falou em relação à entrada no mercado de trabalho. Você, assim que saiu da faculdade, já conseguiu emprego na área. O que foi responsável para você conseguir esse ingresso rápido no mercado de trabalho? Eu acho que, sem dúvida alguma, a maior responsabilidade foi o estágio. Eu acho que o estágio, ele te dá essa oportunidade. É a porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, pelo fato de eu ter estagiado desde o meu primeiro ano de faculdade, tanto aqui no núcleo de comunicação da faculdade, quanto numa TV, afiliada à TV Cultura, aqui de Três Lagos, então eu pude conquistar alguns espaços, aprender como é que se faz jornalismo, e, a partir daí, poder disputar o mercado de trabalho com outros profissionais. Então, sem dúvida alguma, o estágio foi fundamental. Além do estágio, você acha que a faculdade em si, por questão de estrutura, corpo docente, ajudou a entrada no mercado de trabalho? Ah, sem dúvida. Eu acho que se não tiver profissionais capacitados para instruir os alunos acadêmicos, não tem como o universitário poder progredir. É claro que eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que tem que existir um corpo docente profissional e capacitado, mas tem que existir também a força de vontade dos alunos. Porque se os alunos ficarem passivos, só esperando que a instituição faça alguma coisa, não tem curso que vá para frente. Então, eu acho que tem que ter os dois juntos. E a EMS, ela tem um corpo docente muito bom e, por isso, que forma cada ano muitos alunos. Você, logo quando chegou aqui na faculdade, foi rever alguns ambientes da faculdade, principalmente a produtora audiovisual aqui. Onde você tinha aulas de telejornalismo. Mudou alguma coisa? Você notou alguma diferença na estrutura aqui da faculdade? Mudou bastante. Eu confesso que quando eu cheguei, a Laura me levou para um lugar e eu achei que era a sala dela e já não era. Ela, a sala de audiovisual, mudou muito, ampliou as salas. E não só a parte de comunicação, mas toda a estrutura da universidade, ela mudou bastante. Não tinha esse corredor aqui da frente. Eu vi, a hora que entrei aqui também, parece que cursos específicos de nutrição, uma cozinha industrial formada. Então, assim, você fala, meu Deus do céu, em tão pouco tempo, quanta coisa mudou. A sala do júri não era aqui, ela era do outro lado. E por aí vai. Me assustei um pouco com essa expansão da universidade. Certo. E você sofreu algum tipo de dificuldade para entrar no mercado de trabalho, principalmente na questão de telejornalismo, que é uma área muito disputada. Quais foram as dificuldades que você sofreu? A maior dificuldade foi você saber escrever corretamente e você lidar com o fator tempo. Porque o jornalismo é tudo para ontem. Então, você conseguir fechar um texto em meia hora, um texto consistente, um texto que tenha as informações concretas e que possa ir para ser noticiado logo mais, então essa é a maior dificuldade. Lidar com o fator tempo não é fácil. É a principal dificuldade, na maioria das vezes. E, William, quais eram as suas metas e quais são as suas novas metas hoje? Então, na verdade, assim, eu acho que tudo aconteceu muito rápido para mim. Eu saí da faculdade, já comecei a trabalhar e de uma empresa já fui para outra, mudei de estado, voltei para o Mato Grosso do Sul. Então, assim, na verdade, estou esperando as coisas acontecerem. Eu estou muito feliz onde eu estou agora, aqui na TV MS Record, que eu tenho tido uma visibilidade muito maior, um trabalho muito mais positivo. Então, assim, eu não estou muito apreensivo, não. Eu estou esperando as coisas acontecerem. Eu acho que coisas boas virão. Porque o jornalismo é muito rotativo. Então, você tem que aproveitar essa oportunidade enquanto você é jovem, para que depois as coisas vão ficando mais lentas e mais difíceis. E o que você acha de eventos como esse, a Semana de Comunicação aqui da Emes? Você acha que é de importância para os alunos, o corpo acadêmico aqui da cidade? Aqui da faculdade, desculpa. A Semana Acadêmica é de fundamental importância. Porque na Semana Acadêmica, você pode sair da sala de aula e ter a vivência com os profissionais que já estão no mercado de trabalho. Então, esse contato direto com os profissionais, ele é de fundamental importância. Para mim, eu lembro de todas as semanas que eu participei aqui na Emes, foram muito positivas. E eu acho que a Semana Acadêmica, ela tem que acontecer. Porque é um gás a mais que se dá para os estudantes universitários. William, muito obrigado pela sua atenção. Parabéns pela palestra. Boa noite para você. E agora, Gercelio, eu tenho que confessar. Eu vendo o William Franco, que era formado aqui pela Emes, numa grande empresa de comunicação, dá um gostinho a mais de continuar o curso. É com você aí do estúdio. O programa Hype volta em instantes. Na Semana de Comunicação, o jornalismo investigativo não ficou de fora. Os acadêmicos de jornalismo tiveram oportunidades de conversar e ouvir as experiências de quem atua no telejornalismo nacional. O repórter Lucas Gustavo conversou com o repórter especial do Fantástico, da Rede Globo, Edson Ferraz. Confira. Trazer suas experiências do telejornalismo e falar sobre o mercado de trabalho. Essa será a pauta de Edson Ferraz. É com ele que eu converso agora. Edson, você foi aluno da Unilago, nossa faculdade com irmã. Como é para você voltar, não na faculdade que se formou, mas na faculdade que também fez parte da sua história? Boa noite. Boa noite. Além de ser aluno, eu trabalhei também na Unilago e é uma experiência muito bacana poder voltar, conversar novamente com os alunos. Porque, às vezes, a gente tem aquela impressão de que só quem se forma em universidades federais ou universidades particulares mesmo, mas muito conhecidas, que conseguem, às vezes, um espaço nesse meio tão complicado que é a televisão. E eu sou exemplo disso, meu irmão também e outras pessoas que, mesmo se formando em uma universidade, às vezes, um pouco menor, a gente batalhando, a gente consegue um espaço na TV. Você tem um currículo extenso, atua em diversas áreas do telejornalismo. Como é para você atuar de frente e qual é a sua maior lição? Eu sempre tive um lema, assim, que eu sempre quis fazer jornalismo para o pobre, para os feios, para o negro, para as causas sociais. Então, eu atuo no jornalismo, sou militante no jornalismo investigativo, né? E essa é a minha bandeira e é com isso que eu tenho conseguido o meu espaço. Você quebrou muitas barreiras ser um jovem repórter especial do Fantástico, tem o seu peso. Como é para você lidar com a expectativa e a confiança que a emissora própria acaba depositando em você? É uma responsabilidade muito grande. Toda vez que a gente é chamado para fazer um desses especiais, são matérias de 12, 13 minutos, Então, a gente fica com uma expectativa muito grande e sabe de toda responsabilidade e tem que cumprir com essa responsabilidade. De que forma? Sendo o mais ético possível. Existe uma matéria que você deseja fazer, que acredita que ainda vai mudar mais o nome do Edson como jornalista? O Edson não existe, né? Eu acho que a gente tem que esquecer a vaidade. Na verdade, existem milhões de matérias. Eu acho que o Brasil é um país farto para esse campo que a gente atua, que é o jornalismo investigativo. Sabemos que no telejornalismo todas as editorias são importantes, todas as matérias têm a sua relevância. Mas eu gostaria de saber se existe uma matéria que marcou a sua carreira, uma matéria especial que você mais gostou? Sou muito novo ainda. Estou engatinhando no jornalismo. Fiz algumas coisas que eu considero boas, mas eu acho que a matéria ainda da minha vida ainda vai acontecer. O que mudou no pensamento do jovem acadêmico para o profissional de jornalismo? Hoje a gente sente que o jovem acadêmico está um pouco perdido, pela nossa experiência com nossos estagiários. A gente sente que falta um pouco mais de senso crítico, de vontade e um compromisso maior com o jornalismo. Edson, qual a dica que você deixa para os nossos acadêmicos? Se esforcem muito, não percam o senso crítico e tem que ralar muito para conseguir alcançar o que quer. O que você acha de ações como essa, como a semana de comunicação, por exemplo, que a faculdade oferece para os acadêmicos? Eu acho fundamental a importância, porque essa troca de experiência é muito importante para o acadêmico. Eu já estive do lado de cá e sei o quanto é importante a gente ver alguém, um profissional que já está atuando, porque ele vai passar as experiências e as dicas que vão ser tão importantes para a gente seguir essa carreira. Edson, muito obrigado pelas informações. Com você, Jorciele. Nada melhor do que ouvir a opinião do nosso público, para saber o que eles acharam das palestras de jornalismo da 11ª Semana de Comunicação da EMS. As repórteres Andresa Galiego e Andréia Silva ouviram os acadêmicos e convidados. O que você achou da palestra? Para mim foi ótimo. Eu não sou profissional da área, mas eu sou acadêmica disso, eu mexo com isso, sou professora no meu jornalismo. Então, para mim, é muito bom, tem muita a contribuir até para os meus alunos. Acho que a palestra é muito boa. Acho que é importante o pessoal que está estudando já ter o conhecimento de que tem alguém que estudou na mesma faculdade que o pessoal aqui, que conseguiu se dar bem na profissão, está bem sucedido. É um exemplo que eu acho que vale a pena o pessoal conhecer mesmo. Achei muito interessante, porque o profissional conseguiu motivar os futuros jornalistas e, assim, também mostrar um pouco mais da área para a gente. Olha, foi enriquecedora. A gente tem toda essa curiosidade de como de fato é o meio da televisão, uma vez que a pessoa fica nos bastidores, dentro da faculdade. Eu imagino que todo mundo saiu daqui com uma nova visão e cada um colheu alguma coisa. Para mim foi as fontes, a importância de não ter contato com as fontes. Eu achei muito interessante, até mesmo porque o palestrante dessa noite, eu tive a oportunidade também de ter estudado com ele no terceiro ano. E ele sempre foi essa pessoa mesmo que ele se demonstrou hoje, uma pessoa muito profissional. E, para mim, serviu muito esse aprendizado, essa carreira dele, toda essa experiência que ele passou para a gente hoje. Eu achei super importante para os alunos. Achei que foi muito produtiva. O ex-aluno que deu a palestra para a gente, tirou bastante dúvida, inclusive algumas minhas. E eu acho que foi muito relevante que o pessoal vai poder usar bastante dicas que ele deu para as suas carreiras. Eu achei a palestra muito interessante, porque o William também era um colega meu de classe, um ex-acadêmico. Então, foi uma troca de experiência, na verdade. Então, muita coisa que eu não vi na profissão, porque eu também já sou jornalista há quatro anos, aprendi hoje com ele. E isso que é o bacana dessa semana da comunicação, a troca de experiência. Eu já conhecia as matérias dele. Realmente, eu já tinha visto aquela da Polícia Federal lá. Ela foi bem interessante. Eu vim mais por aquela matéria, para ver como que é feito, realmente, como que é produzido. É uma matéria mais por curiosidade mesmo. Compromisso cumprido. Informação, troca de experiências e preparação para enfrentar o mercado de trabalho. Essas foram as temáticas utilizadas nas palestras de jornalismo da 11ª Semana de Comunicação da EMS. E tem muito mais vindo por aí. Aguardem! O Hype fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho